E eu que peguei uma kitsune ao vivo aqui no canal, meu chat, isso mesmo, girei uma kitsune em live e resolvi trazer esse vídeo pra vocês, então já deixa seu like aí, se você for novo no canal já se inscreve aí, lenda, arruma 100k de inscritos, olha o capazinho, moço! O que é live em tela cheia? Ah, vocês não sabem o que é live em tela cheia não? Ah, não é possível! Live em tela cheia, lenda, é a live em tela grande, tropa, aquela live em tela grande normal, sabe? A live em tela grande, normal? Então, mano, é só vocês irem na primeira live aqui do YouTube, entra no meu canal e vai na primeira live que vocês vão ver a live em tela cheia, tem a live em shorts e tem a live em tela cheia, acho que em tela cheia é melhor pra vocês assistirem, chat, entendeu? Eu tô falando com vocês, é melhor pra vocês verem que a tela fica grandona, mano Eita, mano, mas você sarou, cara, tá bem agora? Deu aquela melhorada, meu parceiro? Vamos ver se tem fruta boa na loja, né? Vamos ver aqui, né? Vê se tem alguma fruta boa aqui na loja, meu Deus, só fruta velha, mano, só fruta velha, chat, ó. Ah, não, tem fruta boa aqui, mano, tem a... Cadê? Ah, like, só. E aí, Edu, salve! Salve, Edu, salve, Ana10, né? Salve, Márcia, mandando um salve pra galera que tá lá na live em tela cheia, meu parceiro. E aí, meu chat. Ah, aqui, como faço pra jogar com você? É só vim pra lá em tela cheia que daqui a pouco eu vou adicionar uma galera aí, beleza? Fechou, chat? Cadê, mano? Ah, vou dar uma girada aqui, ó. Eu falei! Quando eu falo, ninguém acredita, cara. Eu falei, meu chat. Eu falo que eu tenho sorte no giro, mas ninguém acredita em mim, cara. Ninguém acredita, meu chat. Ninguém. Agora vocês deixam o like no canal e se inscreve aí, lenda. O que é que eu falo com vocês? Mano, eu tenho sorte no giro. A sorte está comigo, cara. Fala na minha live, vem pro canal do Alexzinho pra você ver. Você não vai girar uma kitsune? Tentador do meu parceiro. Eu tenho sorte no giro, meu chat. Aqui é sortudo, meu parceiro. Aqui é sorte. Mano, eu falo com a galera. E eu... Olha, meu gente, você vê. Eu falo, mano. Eu tenho sorte no giro. Mano, eu sou o maior sortudo do Blocks Fruits, cara. Não tem como. Olha aí pra você ver. Eu só giro fruta boa. Ah, mano. É porque você fica... Não é, mano. Vem nas minhas lives pra você ver. Eu só pego fruta boa, lenda. É ou não é, meu chat? É. O chatzinho que me acompanha sabe que eu só pego fruta boa, tropa. Tapou! Deixa eu ver o meu parceiro. Deixa eu guardar minha kitsune aqui. Deixa eu guardar minha kitsune. É de verdade essa kitsune. É de verdade, chat. Deixa eu guardar ela aqui. Ah, deixa eu guardar aqui. Ai, ai. Deixa eu guardar aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu guardar aqui mesmo. Deixa eu guardar aqui. Eita! Eu peguei a kitsune, cara. Mano. Não é da minha bala, chat. Não me abala, tropa. A kitsune... Eu tô acostumado a pegar kitsune. Mano, eu vou pegar a dragon depois, cara. Pra vocês verem. Eu falo, chat. Eu falo, ó. Olha só essa coleção aqui do Alex Zima, parceiro. Fala se não tá uma coisa mais linda do Blocks Roots. Olha pra você ver. Nem lembro como é ser pobre, chat. Eu nem lembro. Como que era ser pobre? Eu nem lembro como é ser pobre no Blocks Roots. Nem sei como que é isso, mano. E como é que eu confio que era mesmo, chat. Lembro muito. Ai, meu Deus. Tem muita emoção. Ai, ai. Cara. Mano. É quase que inacreditável, cara. Cara, mas sim. Eu girei uma kitsune. Uma coisa dessa tem que ser registrada, né, chat. Eu girei uma kitsune, cara. Cara, como assim, mano. Salve, Aoba. Bom dia, mano. Tudo bem aí, cara? É, meu chat. Mano, que emoção, hein? Eu fiquei emocionado agora, chat. É muita emoção, tropa. É muita emoção, chat. Sério. Tchau. Tchau. Tchau.